A equipe de Marconi que terá também na Secretaria de Agricultura Antônio Flávio de Lima terá na Secretaria de Articulação Institucional Daniel Goulart da Cidadania e Trabalho Henrique Arantes e também os demais secretários como da cidade, o Armando Vigilme que foi eleito deputado federal pelo PMN estará também compondo a Secretaria de Marconi as Ciências e Tecnologia, Mauro Fayad do Controladoria Geral, José Carlos Siqueira na Fazenda Simão Sirineu na gestão e planejamento do José Peck e na indústria e comércio Alexandre Paldir de Santana teremos também na infraestrutura, já tomando posse dentro de instantes teremos na infraestrutura Wilder e também no meio ambiente Leonardo Villela que foi eleito também deputado federal pelo PSDB e teremos, além deles, um secretário que causou grande controvérsia do ponto de vista político, que foi o convite ao secretário do PMDB Tiago Peixoto, ele que foi eleito deputado federal estará também compondo e há uma expectativa aí o pronunciamento de Tiago Peixoto nós estamos aqui ao vivo, direto do Centro Cultural Oscar Niemeyer e lembrando que nós estaremos voltando sempre trazendo informações da posse do novo secretariado de Marconi Perilo aqui no Centro Cultural praticamente lotado, todas as suas dependências estaremos voltando ao vivo, direto da TV Brasil Central e do campo com a posse do secretariado do governo do estado de Goiás sobre o governo do estado de Goiás com a posse do governo do estado de Goiás